Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 59. Essa é uma continuação da dica número 58, tá? Escreva estilo conversa. Eu já antecipei, falei que é importante usar o você, sempre parecer que você tá dialogando com a pessoa, fazer pergunta e tal, mas aqui eu quero trazer uma outra dica muito legal, que é você não mudar a forma como você se expressa quando você tá escrevendo, quando você tá gravando, quando você tá fazendo vídeo, áudio, essas coisas assim, tá? Se você for conversar comigo no dia a dia, se você for falar a qualquer momento, no bar, me achar na rua, eu vou falar com você da mesma forma que eu tô aqui passando esse conteúdo, que eu passo conteúdo nos meus cursos, conteúdo no meu Instagram, eu mantenho exatamente a mesma pessoa em todos os lugares. Eu não preciso me esforçar pra fazer isso aqui, porque isso aqui eu faço na boa, na naturalidade. E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu acabo sendo mais verdadeiro. Então eu tô sendo aqui uma pessoa 100% eu, 100% transparente, tanto que quando eu gravo curso, faço as aulas, vídeo, etc, às vezes eu falo palavrão, e eu falo mesmo, entendeu? Não é que eu seja uma máquina de falar palavrão, mas às vezes sai um ou outro, eu não vou ficar cortando, eu não vou ficar me podando, senão eu vou ficar preocupado e não vou conseguir falar direito. Então é importante que quando você estiver fazendo suas copy, você pense nisso. Se eu uso gíria pra falar com a galera, eu vou colocar gíria também na minha copy. Se o meu público, ele usa esse tipo de comunicação, ele fala dessa forma, eu tenho esse bordão, eu vou falar dessa forma, eu vou me comunicar dessa maneira, eu vou usar o meu bordão. Então, quando você mantém o seu DNA, quando você mantém sua naturalidade dentro de uma copy, ela fica mais poderosa. Porque você perde aquele lado vendedor, né? Aquela coisa meio artificial, meio montada, orquestrada, e fica um papo reto. E aí que fica massa, porque a pessoa confia em você, ela percebe que, assim, você tá sendo honesto, não tá, você tá mentindo, você não tá, fica tudo mais claro, mais transparente. E essa transparência ajuda a vender mais. Não importa se é um nicho, não importa se é um nicho sério, se é um nicho não tão sério, porque pensa comigo, copyright, é um nicho sério ou não é? Eu acho que é, porque lida com dinheiro, lida com vendas, lida com a saúde de um negócio, lida com empregos. Então, é um negócio tão sério quanto falar de outros assuntos que as pessoas, às vezes, querem ser mais terno, gravata, essas coisas. Não existe isso, tá? Então, se você tá falando qualquer coisa de turismo, de negócios, de medicina, de, enfim, qualquer coisa, seja você que vai perceber que vai ser mais fácil de construir uma base de fãs, de vender melhor e também vai ser mais natural pra ti, tá, criando esse conteúdo, que você não vai ficar tendo que entrar num personagem. Combinado? É isso, então. Bora pra nossa próxima dica. Até logo.